Música Recentemente eles se mudaram dos três prédios separados que ocupavam para concentrar toda a equipe em um único edifício em São Paulo. O nome da nova política reflete o jeito da companhia, único. No Brasil, a PepsiCo tem 16 fábricas, 100 centros de distribuição e mais de 13 mil funcionários. Hoje vamos receber no nosso estúdio, para saber um pouco mais sobre a empresa, o vice-presidente de RH da PepsiCo, Marcos Vacari. Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do programa. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Marcos, em 2017 a empresa assinou um acordo de empoderamento feminino na ONU. Esse tema está ganhando cada vez mais destaque na mídia. Qual a importância dessa iniciativa para a empresa e para os funcionários, principalmente? Bom, essa iniciativa é mais uma de várias que reforçam a nossa cultura organizacional, nossos valores, que está muito ligada à diversidade e à inclusão. O nome único vem daí, que somos todos únicos juntos, mas diferenciados. A unicidade de cada funcionário faz a força da PepsiCo quando estamos todos juntos. Então, essa assinatura do empoderamento da mulher é uma das ações que fizemos diante de outras várias para reforçar o empoderamento e o crescimento profissional das mulheres na sociedade e na PepsiCo como um todo. Essa é uma das? Você poderia citar quais são as outras que a PepsiCo vem fazendo? Nós assinamos também uma outra coisa chamada HeForShe, que é um compromisso com que os homens também ajudem no empoderamento feminino. Fizemos ações na comunidade, apoiando a comunidade. Tivemos a ação do Doritos Rainbow recentemente, apoiando a comunidade LGBT. E temos programas internos, como um deles chamado Elas por Elas, onde reunimos as mulheres para discutir as questões do empoderamento feminino. No ano passado, vocês lançaram um programa de jovens executivos no Brasil. Qual a importância de recrutar esses funcionários para a PepsiCo? Ele é fundamental para o nosso plano de sucessão. Nós temos programas que preparam os líderes do hoje e do amanhã. Esses jovens talentos entrando na nossa organização hoje estarão sendo preparados para liderar a PepsiCo no futuro, com as competências necessárias e de acordo com nossos valores e nossa cultura organizacional, que é o nosso jeito único de fazer negócios. Já que você falou em competência, nesse processo de recrutar esses jovens executivos, o que principalmente a PepsiCo busca em um profissional? A primeira coisa que a gente busca é a autenticidade. Volta aí a palavra único e a diversidade. Depois, esteja alinhado aos nossos valores e à nossa cultura organizacional. Ou seja, pessoas que acreditam naquilo que nós acreditamos e conosco queiram crescer e fazer com que os nossos consumidores tenham as suas emoções alimentadas, como nós costumamos dizer. Como é que é feita a retenção desses talentos hoje? Nós temos um programa, por exemplo, chamado Rocket, que significa retenção de talentos-chave, onde a gente entende o que cada um dos profissionais precisa para se desenvolver, precisa para estar comprometido com a PepsiCo. E fazemos programas adequados para cada um desses profissionais. Então, os programas de desenvolvimento são programas customizados para cada um dos colaboradores? Para cada um dos colaboradores. Acreditamos que cada um tem a sua maneira de ser e tem as suas aspirações. E nós administramos os programas de acordo com as aspirações para que cada líder seja o melhor dentro daquilo que se propôs a ser. Marcos, falando de uma empresa global, como é o caso de vocês, qual o grande desafio em desenvolver um executivo brasileiro? Veja, nós primeiros buscamos desenvolver o executivo brasileiro ou não. Dentro de um mundo globalizado, obviamente, que damos aos nossos executivos brasileiros uma visibilidade daquilo que se espera da PepsiCo no globo. Então, quais são as competências onde um executivo da PepsiCo sobrevive? Aí nós temos o nosso modelo de oportunidade de carreiras. Nós não falamos de plano de carreira, nós falamos de oportunidade de carreiras. Como é que a empresa lida com os profissionais mais jovens, geralmente mais inquietos, e que trocam muitas vezes a empresa com uma certa frequência muito maior do que outros profissionais? Sem dúvida. Os jovens hoje estão pensando em uma carreira muito mais rápida, são muito mais inquietos. Pelo menos é o que diz a norma. Nós trabalhamos com esses jovens mantendo-os sempre desafiados. Nós acreditamos que tanto o jovem como qualquer outro profissional quer ser desafiado. O jovem hoje cada vez mais, mais rápido. Então, a ideia de trabalhar por projetos e colocar essas pessoas em projetos que os desafiem o tempo todo, é algo que acreditamos que conecta com o jovem. Outras coisas que fazemos é que o ambiente seja propício também para o jovem trabalhar e se desenvolver com plataformas tecnológicas de conectividade, de flexibilidade, trabalhar de casa, trabalhar em horários alternativos, trabalhar em locais alternativos. Temos uma política total de flexibilidade, que chamamos, onde temos o Flex Day, o Flex Hour, o Flex Office. Ou seja, tudo é flexível para que esses jovens possam se adaptar da maneira como melhor lhes convém trabalhar. Marcos, vamos fazer um rápido intervalo e já continuamos esse bate-papo e você não saia daí. Nós voltamos já já com o VP de RH da Pepsi, Marcos Vacari. É rapidinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. No bloco anterior, o nosso convidado de hoje, o vice-presidente de RH da Pepsi, Marcos Vacari, falou sobre os programas de RH da Pepsi e também destacou como reter talentos na companhia. Agora, eu quero perguntar o seguinte, Marcos, a Pepsi muda de acordo com os países os padrões internacionais de RH ou faz algumas adaptações para que aquilo que vem de fora possa ser aplicado no Brasil? Como é que funciona? A filosofia Pepsi é global e ela é única. Nos países, se o Brasil não é diferente, a gente adapta a forma de entregar essa filosofia aos funcionários para que seja relevante para os funcionários dentro da cultura organizacional da empresa e local. Então, por exemplo, nós temos cinco comportamentos que a Pepsi valoriza. E aqui no Brasil a gente fez de uma maneira mais coloquial, somos mais informais, então fazemos de uma maneira mais coloquial. Então, um dos comportamentos, por exemplo, é ter o cliente e o consumidor em primeiro lugar, pensar no cliente e consumidor primeiro. Dentro da nossa cultura organizacional única, que chamamos de jeito único de fazer negócios, nós mudamos isso por uma pergunta. E a pergunta é, você já perguntou para o Humberto? O Humberto é o jeito carinhoso que nós chamamos nossos clientes e consumidores. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, primeiro pergunta para o Humberto se é relevante para ele. E se é relevante para ele, se ele considera valiosa aquela mudança ou não? Exatamente. Falando em mudança, a Pepsi recentemente unificou toda a sua atuação em um único prédio em São Paulo, segundo a própria companhia, para valorizar um ambiente criativo, diverso e inspirador. Como é que se deu essa mudança, Marcos? Olha, nós queríamos muito que essa nossa cultura organizacional, ela tivesse uma ressonância maior para os funcionários da PepsiCo, né? E nós acreditamos que precisávamos de um símbolo para isso. Então, nós juntamos os três escritórios, um só, que nós chamamos de único. E o único para nós tem essas duas conotações, né? Juntos, mas diferenciados, porque é a soma da diversidade que nos faz melhores. E esse prédio, então, passou a ser esse símbolo. Então, quando você entra no prédio, você tem ambientes informais, você tem toda uma flexibilidade, como eu falei há pouco, onde as mesas, elas não são fixas, as pessoas sentam onde quiserem quando chegam. Tudo é baseado em tecnologia, os telefones são soft phones, ou seja, está tudo no computador, você pode trabalhar remotamente na sua casa, de outra localidade. Você entra, você vê o Humberto, né? Você vê os Humbertos por todos os lados no edifício, e uma coisa muito interessante e curiosa é que na porta de todas as salas de reuniões existe um Humberto olhando para dentro, observando a gente para saber se nós estamos trabalhando para eles e para alimentar as emoções deles. Então, você respira e você vive a cultura organizacional dentro daquele prédio. Há um trabalho do RH em identificar a compatibilidade do colaborador com a marca? Como é que vocês fazem isso? Se existe? Existe uma preocupação, sim, de que os nossos colaboradores, eles estejam alinhados com nossos valores, nossa cultura organizacional. As marcas fazem parte disso, né? São marcas que são também marcas que estão no momento das pessoas, nos momentos mais emotivos, digamos, né? Nos momentos de compartilhar com a família, compartilhar com amigos, né? Momentos especiais, como o café da manhã em família. Então, nós queremos também que os funcionários sintam isso. Ou seja, todos eles são Humbertos também, né? Todos nós somos Humbertos. Então, nós tratamos os funcionários como também fôssemos os nossos consumidores. Ô Marcos, na sua visão, qual é o maior desafio da Pepsu hoje no Brasil quando a gente fala de gestão de pessoas? Eu acho que um desafio grande para nós e para muitas empresas é que nós sejamos relevantes para aquelas pessoas que querem trabalhar conosco. Então, nós buscamos ser únicos para aqueles que querem ser únicos. Esse é o ambiente que a gente busca construir para que as pessoas tenham uma compatibilidade com a nossa empresa, com os nossos produtos, com a nossa cultura organizacional e assim venham trabalhar conosco. Seria o mesmo que ser interessante para quem está dentro não querer sair e ser interessante para quem está fora querer entrar? Perfeitamente, é isso mesmo. Nós queremos ser uma melhor empresa para se trabalhar para aqueles que querem trabalhar conosco e se identificam com o nosso jeito único de ser e fazer negócio. Marcos, me diz uma coisa. Ainda falando sobre esse novo espaço da empresa, ele é bem atual e chega a lembrar em alguns momentos empresas da chamada nova economia, sobretudo ligadas à tecnologia. Qual a importância de um ambiente criativo para o desenvolvimento profissional dos colaboradores? Total. Eu acho que sem a criatividade, você não desenvolve nem os colaboradores, nem o negócio. Nós estamos num mundo onde existem milhares de oportunidades, mas também existem milhares de obstáculos. e a única maneira de você ultrapassar esses obstáculos é através de soluções criativas, você ter uma mente aberta para o diferente, uma mente aberta para novos caminhos, novos caminhos, e aí com essa criatividade você consegue ultrapassar esses obstáculos e conseguir resultados diferenciados. Há pouco você comentou na entrevista que existem alguns comportamentos que vocês esperam de um colaborador. Falando especificamente no nível de liderança, o que vocês esperam de um líder dentro da companhia? Eu falei há pouco tempo, falei de autenticidade, que esperamos de todos os colaboradores e do líder, nem preciso afirmar que é extremamente importante modelar esse comportamento da autenticidade, ser você mesmo em todos os momentos. As outras características que buscamos num líder é essa mente aberta para o diferente, para ouvir, respeitar a diversidade, ouvir e com isso aprender e ter a vontade e buscar o potencial para aprender novas habilidades. Ou seja, a partir de hoje, a pergunta deixa de ser quais habilidades você tem e passa a ser qual a vontade e o potencial que você tem para aprender novas habilidades. pensando num mercado extremamente dinâmico e volátil como nós vivemos hoje. E a necessidade do indivíduo se reinventar a cada momento. O tempo todo se reinventando. Marcos, nós vivemos, estamos ainda vivendo uma crise nos últimos três anos. Se você pudesse ressaltar o impacto dessa crise no negócio de vocês, o que você destacaria? Olha, a crise obviamente pegou a todos nós no Brasil, né? Mas eu acho que o impacto para nós foi positivo no ponto de vista, pelo menos, de cultura organizacional. Porque ela trouxe à superfície a necessidade de exercitarmos todos os nossos comportamentos de uma maneira eficaz. os comportamentos que eu estava dizendo. Além de olhar para o Humberto, além de olhar para o consumidor, nós temos comportamentos como, por exemplo, orientação externa, buscar soluções, estar voltados a buscar soluções, a foco nos resultados, a busca, a entrega, que é a outra pergunta. Lembra que eu falei de perguntas, né? Então, nós temos o solucionou, o entregou, o entregou direitinho, que a gente diz que é com integridade inabalável, o respeitou, que é sendo colaborativo e sendo aberto à diversidade, né? Ou solucionou, que eu falei agora há pouco. Então, isso trouxe tudo a valer, porque sem esta solucionar, decidir, entregar e respeitar, fazendo com integridade inabalável, a gente não consegue ultrapassar nenhuma crise. A crise, então, foi uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a companhia espera dos seus executivos. Exatamente. Marcos, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Foco em Gestão. Foi um prazer falar contigo. O prazer foi todo meu. Muito obrigado.